A vorticela em detalhes, pessoal, percebam a sua célula e algumas estruturas celulares, tá? Esses organismos são eucariontes, tá? É um termo aí para designar os organismos que têm o seu DNA dentro de um núcleo Só que o núcleo é de difícil visualização, assim, dessa forma, o organismo vivo, sem corante, etc Mas percebam que dentro da célula dele fica se movimentando, né? Fica se criando ali alguns vacúolos digestivos das partículas orgânicas que a vorticela ingeriu E também o próprio movimento aí que existe dentro do citoplasma de uma célula, tá? Então nada nunca está parado, sempre tem um movimento ocorrendo ali dentro da célula E justamente o que permite que a célula continue exercendo suas funções vitais e mantendo aí o organismo vivo, tá? Olha só o fluxo da água que ela muda, pessoal Ela consegue atrair até partículas grandes, olha só Aqueles restos orgânicos aí, de restos orgânicos de areia, né? Misturado com restos de plantas, etc E vocês conseguem ver que a vorticela realmente consegue criar um fluxo na água que atrai aí as partículas E olha só que interessante, pessoal Temos aí esse mesmo hábito alimentar compartilhado também com outros organismos Como por exemplo os rotíferos, que são animais, né? São formados aí por milhares de células Diferente da vorticela, não são unicelulares Mas tem esse mesmo hábito de ficarem presos em substrato Rodando a coroa de cílios e trazendo o fluxo aí pra dentro da célula Então vejam que um ser unicelular e um animal No caso um rotífero Tem esse mesmo hábito aí, tá? Tem também outros gêneros de protozoários como o stentor Também tem esse mesmo hábito de ficar girando os cílios E criando um fluxo e atraindo a comida Trazendo a comida pra dentro aí de sua célula Se você gostou desse corte, então assista a live completa Que tá aparecendo aqui em cima E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Então inscreva-se pra não perder os próximos vídeos do Fantástico Mundo Microscópico Então é isso pessoal, vejo vocês na próxima Tchau